É bom porque é mal bro, pergunte a mal com o ex Sou o novo mal, boto, mato aliviando o estresse Algum asculto encautam, vão num corto Mete a napa no toque, vai seguindo o cordo Só começa com on, na universidade Jovens da cidade, só querem mandar um Mas vai num laboratório, da ONU tem um pó Não posso ser hipócrita, mas sempre vejo dó ruim Garoto, eu vou pra Califórnia no final das férias Eu enjoei do rap, vou estudar cinema Vou escrever poema só pra quem me ama Não mais trocar ofensa com essa gente estranha Eu vou pra Califórnia no final das férias Eu enjoei do rap, vou estudar cinema Vou escrever poema só pra quem me ama Não mais trocar ofensa com essa gente estranha Curto cortes como corte, curti a puxo forte como smoke em cortina Beat Atlanta como groi, cultiva a Carolina do Norte Continua racista, para tudo e põe a camisinha Sexo virtual é bom pra cima Os negros querem mais o drama, eu quero a grama Verde, eu molo enquanto nevo, eu cochila Feito a mão, feito a minha Igual com feito, quanto de lei cozinha Feito a vitamina, instantânea Rira, fé da letra, é foda, é feito buzina Põe defeito, bro, tá perfeito flow Sai de mim que vai pro povo preto Que não sai de mim porque eu saí do gueto Gueto em mim, nunca saiu de perto Bom que falem, falem mal Falem muito, mas cê tá falido O hip hop que é sua cabeça, bro, cê tá fudido O cara arruma um visto Na caneta não vai dar comigo Assinar o B.O.S é alto risco Não adianta me matar, amigo Que a primeira linha foi um sacrifício Garoto, eu vou pra Califórnia no final das férias Eu enjoei do rap, vou estudar cinema Vou escrever poema só pra quem me ama Não mais trocar ofensa com essa gente estranha Eu vou pra Califórnia no final das férias Eu enjoei do rap, vou estudar cinema Vou escrever poema só pra quem me ama Não mais trocar ofensa com essa gente estranha Cê pode achar que tá no cinco Já que tá secado de palhaço A maioria não faz isso Por mim é impossível que a estrada dá um cagazo Tudo que é ruim cresce pra baixo Tentou me destruir, olha o cadastro Eu não posso cair, muito menos perder tempo Eu tirei com calcanhar e sigo de escasso Faz um tempo eu parei de nada no rosto Faz um tempo eu parei de ser razoável Tá bom, tá legal, tá achando fraco Talvez se nem seja o povo igual Acho que eu sou um quero-pim Canto igual um passarinho desafinado Igual a brava anel, cada aviãozinho Farmadinho, vofaleia, taidinho Só usando o céu, sou o pin ladinho Faz a carabinha mais o cadáver E o ser humano aqui é descartável Se embocavando biodegradável Tudo que vai e volta, a teoria do ciclo dá Tudo que vai e volta, a teoria do ciclo dá Tudo que vai e volta, a teoria do ciclo dá